Sejam sempre bem-vindos aqui no canal, fique à vontade aí, estamos nesse vídeo aqui para saber o seguinte, essa pessoa fica ou sai da minha vida? Então, muita energia positiva, que os aços tragam boas notícias para vocês e vamos lá, viu? Final da tela tem mais vídeo aí, falando de assuntos, de previsões para você, conheça, visite o nosso canal, nossas playlists, viu? Então, vamos lá, muita energia positiva. Primeira carta do cavaleiro, do caixão, dos lírios, do urso, do livro. Olha, então, a pergunta é o seguinte, essa pessoa fica ou sai da minha vida? Então, as cartas aqui, saem cartas excelentes aí, viu? A carta dos lírios aqui, ela fala de aprofundamento, né? De relacionamento, paz interior. Então, essa pessoa sente muito bem ao seu lado, né? É coisa de alma, é coisa profunda. Então, a pergunta é, essa pessoa fica ou sai da minha vida? Fica sim, viu? Com certeza. Porque a carta do mensageiro aqui, a do cavaleiro, ela fala, se for uma novidade especial que chegou para a vida dele, para ficar. Então, algo inesperado que ele nem esperava, depois de tantos relacionamentos complicados, assim, que ele teve, machucou-se muito, né? Então, você surgiu de uma forma inesperada e para energizar a alma dele. Então, ele te ama de verdade, viu? Tanto que saiu aqui, como eu falei, é uma fase de renascimento para ele. A carta do caixão fala renascimento, renovação de ciclo. Então, para ele, ele está renascendo agora, né? Nascendo novamente para o amor. E como eu falei, a carta dos lírios, né? Ela fala de alma, equilíbrio na alma, na mente. É uma coisa de alma, profundeza, assim, de relacionamento. Então, o que ele sente é profundo por você. Então, essa pessoa quer ficar em sua vida, não quer sair. Só aqui, né? A carta aqui que pede cautela para você é a carta do urso. Nesse momento aí, né? Aí, pede para você um pouco de cautela em relação, os excessos em relação a você. Só você controlar um pouco o seu ciúme, viu? Para essa coisa ir muito mais e melhor, né? Melhorar a sua vida para não afetar, viu? Então, só cautela aí com ciúmes. E a carta do livro aqui, ela fala de aprendizado. Então, os dois, de alguma forma, estão aprendendo um com o outro, né? Então, são o renascimento para a vida de vocês aí, descobrindo o amor de verdade, o amor de alma, o encontro de almas, né? Coisa profunda. Então, a pergunta é, essa pessoa fica ou sai da minha vida? Ela fica. Porque o mensageiro fala que você foi uma novidade especial. O caixão fala que ele está renascendo para o amor. Os lírios falam que ele te ama de alma, do fundo da alma dele. A carta do uso pede cautela para você controlar só um pouco o seu ciúme para não afetar o relacionamento. E a carta do livro fechando. Os dois estão aprendendo um com o outro, no amor. E com certeza vai construir um grande amor na vida de vocês aí. Gostou? Muito obrigado. Volte sempre. Feliz 2020.